Música 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 Depois eu vou estar deixando aqui no final do vídeo O link na descrição da live, tá? No vídeo, na mão do vídeo Tá bom, galera? Então, já vamos pro vídeo Sem enrolação, tá? Tô gravando aqui pra vocês, galera, em 4K Tudo no máximo, tá? Só tem em Vsync E Vsync 4K em Full HD, tá bom? Vou estar gravando o jogo no máximo, tá? Então Vamos que vamos, galera, vamos que vamos Vamos jogar aí, tá? O jogo Muito legal, bem interessante Também tem o modo Twitch, né? Que O modo Twitch permite que streamers E sites do jogo Interajam por meio de votos durante o jogo Este modo de jogo proporciona uma experiência Mais caótica, injusta e Emocionante com sua comunidade Para a vinculação com o conteúdo do Twitch Clique no botão abaixo e siga as instruções No site. Ele ativa tipo Uma integração com o Twitch E eles fazem uma Pra a comunidade poder interagir dentro do jogo Que é uma coisa muito legal, né? Então, vamos voltar aqui Vamos voltar pro modo normal Vou criar aqui um arquivo de jogo novo 2 E bora pro jogo Vamos lá Muito legal o jogo Eu fiquei testando o jogo bem legalzinho, tá? Vocês vão ver Aqui é o começo do jogo Tá? Temos aqui a interface aqui pra gente A barra de vida X A, Y, B Aí temos moedas de ouro Vamos que vamos O quê? E aí eu vou É que eu não posso Não posso acreditar no que estou vendo Esse é um mágico lendário Dei oppose emês Você me parece familiar Pode me dizer Onde estou? A dublagem Tá bem legal Não tô lembrando. Pensa mais um pouquinho, Denz Yance. Ele é bem famoso. Como eu saio daqui, meu amigo? Tenho sorrisos para coletar e truques para aperfeiçoar. Afinal, ou você é o as, ou você não é. Os dois maiores mágicos de todos os tempos em um duelo. Ai, eu tô muito rafado. Pra sair desse lugar, você tem que derrotá-lo. Ele está aguardando você bem dentro do palácio. A sorte é que quando você caiu pelo espelho amaldiçoado, as suas cartas mágicas vieram com você. Regra do Ace número 28. Nunca saia de casa sem as suas cartas. Você vai encontrar mais cartas ao progredir pelo palácio. Sorte a sua que eu sou o seu aliado. Bom, parece que ele não é meu aliado, né? Porque ele parece ser o homem que aprisionou ele. O mais provável. Aqui temos uma carta aqui, galera. Aqui são as cartas que a gente pega durante o jogo, as cartas. Tá bom? Temos aqui cartas aqui, ó. Pegar carta e temos um menu de cartas. Segure. Segure RB. Aqui a gente encaixa cada tipo de carta, ó. Pegamos. Temos ali a habilidade. Bem-vindo ao palácio que sempre muda, Dede. Temos a habilidade ali, ó. Ah. Agora começar. Aqui é com seus inimigos. Do outro mágico. Bom, a brinca tá fácil. Eu tô usando o ataque X. O ataque X, tá? Tem o A aqui, que o A, acho que dá uma investida com dano, se eu não me engano. É isso mesmo. Ele tomei o dano de novo. Ah, pelo amor. Quem traz um cupcake pra batalha? Opa, curei com cupcake. Curei com cupcake. Uhul. Por essa ele não esperava. Cara, galera. O jogo tem uma mecânica bem legal. Por feito em um estudo brasileiro, estão de parabéns, tá? Estão de parabéns. Tem um grande reconhecimento do Brasil. Não é um jogo brasileiro. Uma empresa brasileira. O jogo tá bem bonito. Bem legal os gráficos. Então, olha. É surpreendente como... A indústria brasileira tá crescendo bastante. Então o jogo tá bem surpreendente. Pra dizer a verdade. Cuidado pra gente não me matar. Se ele me matar, já era. Surpresa! Tem mais monstros! Sempre tem mais monstros! Ah, tomei outro dano. Meu Deus. É só desviar. Você tem que desviar certinho. Se ainda não é muito mole, querido que você ganhe esse aqui, tranquilo. Que porcaria é essa? Cupcake. Cupcake! Quem fez isso? Trouxe um cupcake pra festa. O cara trouxe um cupcake. Sem chaves pra você. Só portões trancados. A gente vai descobrir onde tá essa chave. Com certeza a gente vai descobrir. Viajar entre portais. Inimigos! Inimigos em todos os lugares! E não tem como fugir! Caraca, tem que destruir essa torre primeiro. Antes que aconteça algo. Opa! Estudei! Mais uma porrada! E já era! Eita, caramba! Peguei outra carta e quase morri ainda. Meu Deus! Diagrama! Prisão de correntes! Preciso recuperar a vida. Tô com pouca vida. Bem na hora, desviei! Te trouxe uns amigos, viu? Preciso de cupcakes. Preciso de cupcakes. Ai, caraca! Tomei mais um dano. Meu Deus! Tomei de novo, de novo. Não tem vida. Não tem vida. Meu Deus! Já perdi a vida. Sem vida. Se eu tomar outra balada, já era. Cadê o cupcake agora, hein? Só preciso de um cupcake agora. Pra recuperar a vida. E eu não tenho nesse momento. Mas é isso que é ruim. Pra recuperar a vida. 25 de vida. Meu Deus! Perdi muita vida nesse tipo de coisa aqui. Esses portões não vão se abrir, entendia? Se eu tomar um ataque, lascou. Ah, meu Deus. Eu acho que você entendeu. Caraca, galera. Pior que tá na dificuldade normal. O ruim é que quando você corre muito, né? Você acaba ali... Você tem que desviar de todos. Acabou que eu entrei na frente do outro, véi. Caramba, mano. Sacanagem. Bom. Voltou pro começo, não tem problema. Vou segurar pra pular. Já passamos dessa parte. Acho que acontece, né? Nada perfeito no primeiro jogo. Quando você joga a primeira vez, tudo tem uma chance de você morrer. Enfim. Temos um mapa aqui, né? Aqui é o mapa. A gente tá lá salão de entrada. Salão do trono do Lelê. Pra gente chegar até o final, né? É até o final. Vamos passar por várias áreas. Várias. Se você quer mesmo sobreviver, não confie apenas na sua boa aparência. Verdade. Tá forte. Tem que lutar. O que é isso aqui? Diagrama Fogo de Atifício. Fogo de Atifício Encontrado. Estunei. O que é que aquela habilidade faz ali? Vamos ver. O que é que aquela habilidade faz? Tem que ver. A raça dispara um grande cometa que explode a área. Encanto por um segundo e meio. Ah, ele faz um encantamento. Que deixa os inimigos atordoados. Você acha que você é bom de mágica mesmo? Tá bom. Vamos ver como você lisa tomar a ordem, raiva e sida. Opa. O que é isso? Ei, ei, ei. Não vale mais truques secretos magníficos. Eu não tenho tempo pra me preparar. Ai, meu Deus. Tomei outro dano. Esse é o problema. Tomar dano já tem que comer. E aí, de novo. Molinho agora. Meu Deus. Acho que o cara com o garfo é chato, hein? Bom, não tem problema. Acho que agora dá pra viver tranquilo. Circulando, Dentsy Ace. Você só pode entrar se achar a chave. E fico feliz em informá-lo que eu escondi bem no fundo do palácio. E nós vamos achar no fundo do palácio. Pode ter certeza. A gente vai atrás dessa chave. Ah, por aqui é onde eu vim. Eu vim pra aqui. Então, não é por aqui que eu tenho que entrar. Portal. Acho que é aqui. Ah, tá meio dano. Ah. Deixa meus ataques carregar. Eu tenho que desviar desses ataques. Esses caras com garfo aqui. Esses caras com garfo perigoso. Estrelas cadentes, opa. A terceira estrela explode. Vamos pegar essa carta aqui. Por que não? Viagem entre portais. Temos um portal aqui. Eu previ que você estaria usando essas cartas ao ataque. Você tá quase perdendo agora. Quer desistir? Meu Deus. Caraca. Deixa eu achar algum cupcake. Algum cupcake aqui. Opa, cupcake. Valeu, valeu. Agora é mais doce o cupcake. Ai, tomei dano. Adiantou nada. Ai, meu Deus. Desachar o do cupcake agora. É, meu. Opa, um baú. Poxa, só isso? Só uma carta? Não entendi. Soco de titã. Posso trocar a carta? Ah, ele adiciona efeito de vulnerabilidade. Ah, eu equipei... Ah, entendi. Pera aí. Pega a carta. Pera aí, deixa eu ver aqui. Temos que equipar essa carta. Vamos lá. Ele melhora. Ele aumenta a vulnerabilidade. Ah, então beleza. Viagem entre portais? Não. Tenho cinco fragmentos. Moda sobrevivência ativada. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Bom, primeiro... Ai, caraca. Uuuuh, fui de novo. Meu Deus. Quero dizer, até logo. Eu perco fragmentos, perco diagramas. Só que eu nunca usei o diagrama, cara. Que louco. Caraca, meu. O jogo é impressionante mesmo. O jogo é tipo um enigma, cara. É um tipo um enigma. Bom, acho que o bom é que ele salvou aqui. Enfim. Kine de Ice. Bom, vamos que vamos. Sua bela aparência não vai adiantar de nada na próxima parte. Acredite. Caraca, tomei outro dano já, meu Deus. Deixa eu mudar uma coisinha aqui. Eu quero essa aqui. Essa aqui e aqui. É isso. Senão eu vou acabar confundindo as cartas. Eu não posso confundir as cartas. Já tomei dano. Se eu confundir, vai ficar ruim. Ai, meu Deus. Tomei dano à toa agora. O jogo é legalzinho. Mas parece que o jogo fica difícil, cara. Que incrível, velho. O jogo parece fácil. Mas chega na hora... Ele sempre tem um pouquinho de dificuldade a mais. Com algo já difícil. Podemos equipar lheu. para os meus amiguinhos. Meu Deus. Tomei mais um ataque. Caraca, tem que ser bom, mano. Tem que ser bom. Se você nos guiar, você... Vai pegar ele, ó. Boa. E lá vem a cavalaria. Cadê os cavalos? Cadê os cavalos? Oh, oh. Alguém está parecendo cansado. Verdade. Meu Deus. Tomei outro. Caraca, aquele cara... Ih, meu Deus. Já era. Tem seis vidas. Agora. Cerquem ele. Não percam essa oportunidade. Ih, cara, agora. Dois do meu lado atacando. Meu Deus. Ah, meu Deus. Galera do céu, velho. O jogo... Caraca, o jogo tem um... E olha que eu estou na dificuldade normal. Estou na dificuldade normal, né? E está meio difícil. Não está tão fácil quanto eu pensei. Incrível, cara. Vamos tentar agora. Vamos lá. Cartas mais usadas. Progressão. Inimigos. Temos aqui... Aqui são registros do balaço. O portão está trancado e você tem que continuar. Ah, não é um ótimo plano? Ah, tomei ataque depois de novo. Ai, meu Deus do céu. Não posso tomar esses ataques aí, cara. Ih, não. Não posso tomar um ataque da torre do nada. Matei. Só acho que eu matei ele. Não posso tomar... Eu tenho que evitar tomar dano de torre. Eu tenho que evitar tomar dano de torre. O palácio parece ser bem grande, galera. Ou eu posso trazer um jogo desse para vocês, se vocês quiserem também depois. Ou em live, ou algo parecido. O jogo parece ser bem grande. Tem vários fases do palácio. Eu estou mostrando aqui mais a gameplay, né? Eu morri ali, mas eu estou mostrando mais a gameplay. Eu não estou, assim, jogando 100%, né? Para valer totalmente. Então... Obviamente que não estou no meu ápice total, né? Vamos lá. Uh! Pode vencer os duendinhos fracos aí. Opa! Eu não sei como é que se usa esse fogo de artifício. Não tem opção para botar aqui nada. Deixa eu ver se tem opção para botar diagramas. Não tem nada para botar cartas. Viajar, entre o portais, não quero. Ah, tomei dano. Não posso tomar dano. Oi. Diagrama prisão de corrente. Ah, essa armadilha está com problema. Não conte com a sorte para sobreviver. Estou te avisando. Opa, fissura temporal. Opa, esse aqui é bom, hein? Estou mandando mais inimigos. Assim, você não se sente sozinho, tá bom? Pô, essa coisa dele até botar para frente vai ser útil, hein? Vai funcionar bem, vai funcionar bem. Gostei desse item ali, bem interessante. Vai funcionar bem. Vai dar uma ajudinha legal. Opa, outro diagrama. Cartão de crédito. Oxe. Mas como é que servem esses diagramas? Isso é a questão. Tanto que aqui não dá opção para poder equipar esses diagramas. Portais. Você não está me esperando por isso, não é mesmo? Agora, LUT. 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 Vai morrer. Vamos lá. Chegada chocante. Esse avanço criando uma enorme explosão. O dano de efeito de melhoria é afetado apenas pelo nível da carta principal. Então, vamos usar esse aqui. Vamos usar aqui o efeito de melhoria. Vamos usar cá com esse porte de crozão. O dano de efeito de melhoria é afetado apenas pelo nível da carta principal. Alguém pode parar isso logo. Pode dar um sincone. Não vai me dizer que você está machucado. Você precisa de assistência médica? Ah, ele adiciona veneno. Opa, bem legal, hein? Ih, caracol. Olha quanto dano de efeito. Caralho. Caraca, meu jogo é muito interessante, mano. Fui derrubado pelo Cuco do Pesadelo. Caraca, o jogo ali eu cheguei. Já peguei umas cartas de item de mecânica. Temos várias cartas, várias habilidades. Chegamos ali até a parte do segundo palácio. Bem interessante o jogo, galera. Eu gostei muito do jogo. O jogo tem uma mecânica bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer o vídeo da parte 2. Enfrentando as próximas fases. Enfim, isso aqui é mais uma demonstração para vocês. Tá bom, galera? É, do jogo. Muito bom o jogo. Recomendo bastante, tá? A venda da Steam. Vou até deixando aqui para vocês o link na descrição do vídeo, tá? Quem quiser adquirir o jogo, tá bom? Esse vídeo aqui foi mais para trazer uma gameplay do jogo. Como é que é a mecânica. Ali um pouquinho da história do começo do jogo, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer esse próximo vídeo aqui em live. Ou em vídeo, se vocês quiserem, tá bom? Bom, galera. Vou terminando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera. Espero muito que vocês deixem aquele like. Se inscrevam no canal. E ative o sininho, galera. Quando vocês irem a notificação de vídeos e lives. E quem puder compartilhar o vídeo, ajuda bastante, tá bom, galerinha? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.